Olá, meu amigo e minha amiga. Estamos de volta com mais um Portal do José. Hoje para mais um encontro super especial, porque todas as vezes que a fila anda no cenário político aqui do nosso país, eu venho aqui bater um papo com vocês. E ontem a fila deu mais uma andada, né? Porque o ex-presidente da República, foragido, concedeu uma entrevista ao The Wall Street Journal, nos Estados Unidos, onde pela primeira vez ele confessa que já está percebendo que vai para a cadeia. E quando ele admite essa hipótese, ele também politicamente comete um erro muito grande, porque ele desmobiliza as pessoas que ainda acreditam nessa figura que mitificaram de uma forma absolutamente irracional. Ou seja, aquela figura que seria, entre aspas, impreendível ou imprisionável, está admitindo que vai para a cadeia, contrariando aquilo que andou dizendo há um tempo atrás. Ou seja, é um mortal, um mortal que fez muita besteira, um mortal que vai ter muitos processos para responder, e um mortal que, como qualquer outro criminoso, termina na cadeia quando é condenado. Bom, mas o que é que aconteceu? Vou repercutir com vocês aqui alguns pontos dessa entrevista, como é que a situação pode ser vista, e contrastar também com algumas coisas que ele disse no passado, né? A fila está andando, como eu disse para vocês. Mas antes de mais nada, antes de enfrentarmos essas questões, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, a se inscrever aqui. Você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos, você vai ver a cronologia das nossas análises aqui todos os dias. Enfim, se puder, participe também dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui em torno das 5 horas até 5 e meia, antes de entrarmos no ar. E se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar aqui, participando cada vez mais ativamente do nosso espaço, tá bom? Não esqueça de dar o seu joinha e mandar os seus comentários para cá, porque são preciosos e são sempre lidos. Bom, vamos aqui aos fatos, às notícias, né? Gente, isso repercutiu em todos os veículos impressos ontem na internet também. A CNN chegou a fazer uma pequena resenha dessa entrevista que o ex-presidente da República concedeu. Aqui no G1, caderno de política, o título é A jornal dos Estados Unidos, Bolsonaro diz que deve voltar ao Brasil em março, mas pondera risco de prisão. Uma ordem de prisão pode aparecer do nada, afirmou o ex-presidente. Lembrando, no caso de Michel Temer, preso três meses após deixar o mandato. Bolsonaro também admitiu que perder faz parte do processo eleitoral. Bom, aí eles vão fazendo aqui uma leitura dessa entrevista do Bolsonaro, enfim, e segue por aí. Mas aí, gente, quando a gente contrasta essa admissão de que ele é uma pessoa que já está enxergando a cadeia na sua frente, quando nós vemos essa imagem aqui, a gente comprova que nós sempre estivemos diante de um covarde, de um falastrão, de um mentiroso, de uma pessoa que não tem a menor base para fazer absolutamente nada, mas que conseguiu enganar muitas pessoas porque esse papel que ele serviu, que ele fez, foi muito funcional para que o Brasil fosse saqueado, para que esse modelo econômico que nós temos no nosso país, que cada vez deixa os grupos ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, continuasse a funcionar de uma forma muito azeitada. Ele, no lixo da história, ele já não pode fazer mais nada, ele não tem mais a caneta na mão, não tem aquela imagem que as forças armadas estariam com ele, enfim, aqueles discursos paspalhos todos que ele fazia e que só eram de fachada mesmo. Ele dizia o seguinte há um tempo atrás, aí eu te pergunto no final dessa fala, dá para acreditar nessa figura? Vamos ver aqui. Olha, ainda jurou por Deus, hein? Ele gostava, aliás gosta, né, de usar a palavra de Deus em vão, né, a palavra Deus em vão. Essa foi uma fala, não vou colocar muito mais dessa parte, não, porque tem outra aqui também que ele vai na mesma direção, mas aqui ele estava mais virulento, né, e aqui ele estava perto do Silas Malafaia, do Magno Malta, tinha uma rapaziada ali, né, que também gosta de invocar o nome de Deus, mas parece que Deus castigou essa gente toda, né. Vamos ver aqui mais uma fala aqui do destemido, entre aspas, que dizia que jamais iria preso. ...fila da minha vida e queira de Deus. E dizia que? Que querem me tornar indiregível brasileiro. Sabemos mentiras de lá. Olha, Deus caprichou, né, te tirou de lá. ... E aqueles que pensam que com uma caneta pode me tirar da presidência, digam agora. Para todos nós, nós temos três alternativas. E a questão, para mim, preso, morto, com idóia. Dizer aos canais, que nunca serei preso. Bom, ele disse isso aí, né, galera, foi ao delírio, né, que nunca seria preso, né. Mas agora a realidade está falando de uma forma mais intensa, né. Ontem na CNN eles fizeram uma pequena resenha, eles colocaram aqui atos criminosos em Brasília. Bolsonaro sobre ataques. Golpe? Que golpe? Ele está tentando tirar o corpo fora. Aqui a matéria completa, eu vou colocar para vocês, eu acho que não precisa ser assinante do jornal, não. Eles, inclusive, têm aqui a tradução em português. O título principal diz, Bolsonaro diz que voltará ao Brasil em março para liderar a oposição. Bom, será que ele vai voltar mesmo? Esse homem é homem corajoso? Por que ele fugiu do Brasil? Se ele era um homem tão temente a Deus, acreditava tanto em Deus, acreditava também que tinha esse poder todo e que jamais iria para a cadeia, jamais seria preso. Por que ele fugiu da forma que ele fugiu, né? E por que ele fica negando agora? Ele fica apunhalando pelas costas essas pessoas que foram presas justamente porque acreditaram nele, no falastrão, no vigarista, no paspalho, no fantoche que enganou um monte de gente enquanto o Brasil estava sendo saqueado pela turma, né? Ou pela quadrilha do ex-ministro da economia do nosso país. Pois bem. Então a matéria abordou vários aspectos aqui e eu vou destacar alguns pontos aqui com vocês. Diz ele aqui, o movimento de direita não está morto e continuará vivo, disse Bolsonaro em sua primeira entrevista desde que deixou o Brasil para a Flórida no final do ano passado, após uma derrota eleitoral apertada para Lula da Silva. Ele diz que trabalharia com apoiadores no Congresso e nos governos estaduais para impulsionar o que ele chamou de políticas pró-negócios e para combater o aborto, o controle de armas e outras políticas que, segundo ele, vão contra os valores familiares. Olha, vai ficar malhando em ferro frio porque o governo Lula não vai ficar contrariando valores da família, não vai ficar mexendo em questões que são questões do Congresso Nacional. O discurso vai ficar extremamente esvaziado, vai ficar defendendo pátria, enfim, a liberdade, essas coisas assim que vitaminaram a sua campanha, mexeram com pânico moral, pânico vermelho, pânico político, mas que eram pautas absolutamente abstratas, que mexeu com muitas pessoas, mas no final da história acabou causando uma derrota também para a figura. E eu pergunto a vocês, alguém que nunca liderou absolutamente nada, que é o caso de Bolsonaro, uma pessoa que passou 30 anos na vida pública apenas se emburrecendo, se afastando de qualquer tema, uma pessoa que pegou o governo e terceirizou para todos os grupos inescrupulosos para cada um sugar o que podia numa teta do nosso país. Para a economia, ele jogou tudo na mão do Paulo Guedes para fazer o que quisesse. Os militares deitaram e rolaram dentro do governo dele, os militares apadrinhados, o agronegócio. Ele foi dando para todos os setores, todo tipo de área, que inclusive causou grandes traumas, como a morte dos eram humanos e grandes prejuízos aqui no nosso país, como foi o caso também de vidas humanas na pandemia e na nossa biodiversidade, no nosso território, na nossa educação, na nossa saúde, em valores sociais. Tudo isso acabou sofrendo muita corrosão na passagem dessa criatura pelo poder. Então, ele vai fazer oposição como? Ele nunca disputou espaço dentro do partido, nunca precisou fazer nada para ter algum destaque. Ele simplesmente foi utilizado também por todas essas estruturas de poder para cumprir esse papel de um fantoche imprestável, né? Agora, mas que foi muito útil para eles na situação que eles tiveram no poder. Lula prometeu expandir significativamente a rede social do Brasil para os pobres e aumentar o papel do Estado na economia. Medidas que Bolsonaro e seus aliados dizem que sobrecarregariam o maior país da América Latina com dívidas e assustariam o investimento estrangeiro. Ah, tá bom, então o Bolsonaro vai combater as pautas populares. Então, você já sabe o que vai acontecer. Ele vai combater Bolsa Família, os programas assistencialistas, os programas educacionais, os programas habitacionais, os programas de vacinação, os programas de saúde. Não me parece que ele vai se dar muito bem no meio dessa história, não, né? Porque, ao contrário de outros tempos, agora existem muitos canais na internet como o nosso aqui que funcionam também como uma contenção dessa insanidade toda que governou o nosso país, né? Os tempos são outros. Eu tenho certeza absoluta que o governo atual vai enfrentar a questão econômica, vai criar uma situação muito melhor do que o governo anterior para não deixar essa gente voltar. Porque também, se não fizer isso, aí, de fato, o governo Lula vai dar espaço para esse tipo de situação nos atemorizar novamente, né? Coisa que eu não acredito. Eu espero que o governo seja muito melhor do que essa coisa toda que nós tivemos aqui no Brasil. Bom, e aí vai mais adiante. Bolsonaro, que não admitiu a derrota, pareceu moderar suas críticas ao resultado da eleição. Perder faz parte do processo eleitoral, disse. Não estou dizendo que houve fraude, mas o processo foi tendencioso. Gente, mudou completamente, né? Se acovardou completamente, não está falando... Até porque é o seguinte, ele já sabe que vai ser preso. Então, cada situação que ele diga que fomente, que justifique os processos inquéritos que estão ocorrendo aqui no Brasil, uma prisão preventiva dele pode ser expedida, sim, rapidamente, né? As autoridades eleitorais do Brasil declararam Lula como vencedor na corrida presidencial. A votação foi considerada livre e justa por observadores eleitorais, entre eles a organização dos Estados Americanos, os Estados Unidos e dezenas de outros países que reconheceram a vitória de Lula. E aí a matéria vai tocando em vários pontos aqui, mostrando que o Bolsonaro, ele está no ostracismo lá, está comendo sanduíche, fast food, enfim, diz aqui a matéria também que promotores aqui no Brasil não quiseram se pronunciar sobre uma possível prisão de Bolsonaro e ele disse que está muito consternado com o que aconteceu lá no dia 8 de janeiro e que ele não tem nada a ver com isso como grande e covarde que ele é, né? Aí a frase que está destacada aqui. Golpe? Que golpe? Onde estava o comandante? Onde estavam as tropas? Onde estavam as bombas? Questionou. Bolsonaro também foi citado em ações civis alegando que lidou mal com a pandemia da Covid. Ah, é mesmo, né? Então quando vier aqui todas as acusações na época da pandemia, o senhor vai ter que ser responsabilizado também, né? Durante o período que antecedeu a eleição presidencial, Lula fez campanha com promessas de melhorar a vida dos pobres e acabar com a fome, enquanto criticava os planos de Bolsonaro de privatizar empresas estatais e o direito de possuir armas. Ele foi perguntado aqui mais à frente, na entrevista, se ele faria alguma coisa diferente, né? Em relação à época da pandemia aqui no nosso país. E ele disse, olha, eu deixaria essa coisa para o Ministério da Saúde, eu não falaria muito. Ah, é, mas adianta deixar para o Ministério da Saúde colocando um crápula, um incompetente, um oportunista, um outro vigarista que realmente acabou motivando muito mais mortes aqui no nosso país? Então, gente, sinceramente, eu vou colocar essa matéria toda para vocês aqui na descrição do nosso vídeo. Ele mostra aqui que tem um medo muito grande da prisão. Termina aqui a matéria. Uma ordem prisional pode vir do nada, disse Bolsonaro. Ele contou que o caso de seu antecessor, Michel Temer, que foi preso preventivamente por vários dias relacionado a alegações de corrupção depois de deixar o governo no final de 2018. Então, a prisão já está no radar, a fila andou, os seguidores de Bolsonaro já podem colocar as suas barbas de molho porque é só ele voltar para o território nacional, se é que ele vai fazer isso, ele vai começar a enfrentar essas situações todas. Ele parece já estar se preparando, se resignando para passar um tempo ou na Papuda ou em Bangu 8. Nós aqui vamos colocar luzes sobre essas questões porque nós estamos trabalhando para que a justiça seja feita no nosso país, que jamais o Brasil esqueça esses criminosos todos que fizeram tanto mal ao nosso povo, ao nosso país. Gente, eu vou ficando por aqui. Mais tarde eu encontro com vocês novamente. Um grande abraço. Até lá. Tchau.